Olá turminha do Primeiro Ana 2, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o reino mineral, nós já trabalhamos sobre o reino vegetal, que são das plantas, nós já trabalhamos o reino animal, que são os animais, que tudo veio da natureza. E hoje vamos falar sobre o reino mineral. O reino mineral também são elementos que são retirados da natureza, mas não são seres vivos, eles não nascem, crescem nem reproduzem e morrem. Então vamos a alguns exemplos que tem aí na página 376 que pertence ao reino mineral. Vamos lá? Ouro é um mineral que é extraído da natureza. Água pertence ao reino mineral que é retirado da natureza. Areia, que também pertence ao reino mineral. Pedras preciosas, sal, pedras e rochas. Tudo isso é da natureza, mas não são seres vivos, assim como eu falei. Agora, pegue o seu livro, abra na página 377 e realize as atividades sobre os minerais. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!